Jake, Flamengo mandou bem? Mandou bem, o sorriso do Marquinhos, né? Até aqui, né? Acho que o futebol do Flamengo ganha, cresce automaticamente com a chegada do Davi. O futebol brasileiro ganha com a chegada dele também. O Flamengo fica muito mais forte do que já é. E ele deixa bem claro aí, né, Benja, que ele vem pra voltar pra seleção também, né? Ele vem com um grande que vai brigar por títulos e o desejo dele é que o Tite volte a olhar pra ele com bons olhos. Ô, mano, eu vou dizer um negócio pra você. Eu chego e falo um negócio que eu também penso igual. O Flamengo já é forte, mas o Flamengo fica cada vez mais forte. E pra mim, o Atlético tá bem, montou um time massa, tá jogando bem. Mas vou te falar, o melhor elenco do Brasil hoje disparado é o Flamengo. Ah, com certeza, né, Benja? Eu concordo plenamente contigo. O Davi Luiz, cara, ele chega num time que já tá ajeitadinho. Já é um time que é um esquadrão. É entrar e jogar, né? Ele vai entrar ali pronto pra jogar. Qualidade ele tem. Vai jogar ainda no futebol brasileiro, que tecnicamente é pobre. Ele vai pegar um monte de cara cansado do outro lado. Ele vai deitar e rolar aqui. E ele tem um estilo, Benja, que agrada demais o torcedor do Flamengo. O Davi Luiz é aquele zagueiro meio doido. Ele pega a bola e parte pra cima. Ele gosta de fazer isso daí. No Flamengo, velho, o Renato Gaúcho no banco vai dar liberdade pro cara. Vai deitar e rolar aqui, velho. Ô, Cicinho, mas o Davi Luiz, cara, além de ser uma contratação realmente de impacto. Um cara que tá na Europa. Eu nunca vi o Davi Luiz jogar aqui. Eu nem lembro. Jogou aonde? Vitória, eu acho. Mas alguém viu? Eu vi em 2012, mas não deu muito bom pra ele, não. Ah, sei lá. Falei, né? Falei. Mas é coringão também, né? Falei. É, história é outra, gente. Falei. Hashtag chupa Cicinho, chupa fosso. Uma bola tomada do fosso. Chupa para o sufoco o jogo todo. O cara saiu sem... O cara saiu sequindo. O cara acharam um gol. Tomar sufoco ganha quantos pontos? Ele tomou sufoco também. É uma mentira que ele tá contando. Quem tomou sufoco foi o São Paulo em 2005. Sufoco não. Nós sofremos demais. Ô, Cicinho, mas o torcedor do Flamengo gosta, né? Porque é muito carismático o Davi Luiz, né? É, e além da qualidade como jogador, né? É um setor no Flamengo que é sempre contestado. Principalmente, às vezes, com a ausência do Rodrigo Caio. E vem pra tornar o Flamengo ainda mais forte. É um jogador que bate falta de longa distância. Aqueles chutes, Alá Juninho, Pernambucano. Então, cara, é um jogador que tem tudo pra voltar à seleção também. Ó, Djalma, você que voltou da Europa também, o Davi Luiz falou um negócio na entrevista. E uma vez o Felipe Luiz e o Rafinha falaram pra mim também. Ah, mas a gente queria viver um pouco aquela adrenalina do Brasil, né? Perdeu, não pode sair de casa. O jogador que sai muito cedo, tem isso, Djalma? O cara sente... No final, chega uma época da vida que o cara quer sentir os nossos perreios aqui? Bom, eu não tive essa vontade, não. Mas hoje, eles não sentem adrenalina, não. Hoje, eles também estão sendo muito bem remunerados aqui no Brasil. Então, não é... Não, pela grana, sim, mas... Não é só o lado da adrenalina. No Lacorunha, você perdeu o jogo. Você saia de casa normal no dia? Não, tranquilo. A cobrança realmente é diferente, é diferente. O respeito é maior. Não tem essa cobrança aqui do Brasil de, às vezes, quebra carro, agredir jogador. É bem menor, mas, ao mesmo tempo, cara, a gente foi acostumado com isso e está no sangue. Não tem essa. Quem quer jogar futebol tem que estar preparado para isso. E eu acho assim... A adrenalina vai para o Vasco. E também é o seguinte, eu sou muito da linha do que o Mano falou. Ele ainda está em um alto nível. Pô, vem para o futebol brasileiro, a chance dele sobrar... O futebol brasileiro, como o Mano falou, é muito pobre, tecnicamente? Não, não é que é pobre, está abaixo. Está abaixo, sem dúvida alguma. Bem abaixo do futebol europeu. Porque o futebol europeu, vão os jogadores de todo mundo, os melhores de todo mundo, para lá. O melhor da África, o melhor da Ásia, estão lá. Então, o nível, sem dúvida alguma, é mais alto. O Davi Luiz, como ainda está em alto nível, num bom nível, chegando aqui, com esse time do Flamengo que já está pronto. Ele vai entrar com uma cereja ali numa posição até que estava... A única coisa que estava meio irregular ali, a zaga do Flamengo, tem tudo para sobrar aqui no futebol brasileiro.